É pra sair do chão, hein? Vamos aqui! É pra sair do chão, hein? A palmadinha, a palmadinha, a palmadinha Que da palmadinha sou eu e vai, e vai No cavalinho, vai, e vai, e vai No cavalinho, vai, e vai, e vai No cavalinho, vai, e vai, e vai No cavalinho, vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela piou em vez Ela pensou no que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela piou em vez Ela pensou no que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, e vai No cavalinho, 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 vai O cavalinho, o cavalinho, o cavalinho Segura a gatinha, senão vai cair no galope O cavalinho, o cavalinho, o cavalinho Segura a gatinha, senão vai cair A palmadinha, a palmadinha No palmadinha E na palmadinha Eu na palmadinha O João Paixão E na palmadinha E na palmadinha E na palmadinha Ó, e vai Aí, tá sem velho Vamos lá, Vazir Ó, ó, o cavalinho Valeu Muito obrigado E aí, Leozão E aí, Leozão Vai fazer negócio aí, cavalinho Vai lá